Essa daqui é uma porta antiga de madeira que eu pintei uma bananeira nos passarinhos. Eu gosto de pintar o que eu conheço, eu gosto de pintar o que eu vejo. Esse passarinho não é da minha região, mas eu já vi ele, eu conheço, eu sei que ele é um passarinho da Mata Atlântica. E essas bananeiras eu tenho em casa no meu quintal. Então eu olho para a bananeira, fotografo e faço a pintura.